Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso Meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso tá tudo errado eu não vou voltar É lá que eu tinha um rap, um funk, um zamba Intelectual Jogue! Jogue! Ai, papai! Cê mata aí, filhos! Oh, 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 oh Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Olha o cara, tá feião, tá se achando bonito na roda Essa que é a nova geração do rap, geração que é moda Tudo que os cara usa, você quer usar E se pá no bagulho, você quer até imitar Não é essa da questão Deixa eu só te explicar por que que pagou de canalha É porque cê não paga minhas roupas E de onde eu vi, irmão, roupa nunca julgou a batalha Nunca julgou a batalha Sinceramente, truta, pra mim você é canalha É um bagulho louco, eu posso até falar de futebol Se arrancou o vidro da sua lente, certeza que foi pra fazer serão Não, irmão, cê sabe que não tem jeito Mas calma, cê pra rimar, nós rima com efeito É porque eles não julgam rime, não beleza Mas se for julgar beleza, cê perde do mesmo jeito Perde do mesmo jeito Sinceramente, truta, agora eu chego no respeito Cê falou de efeito, agora eu tô de hack Tenho mais efeito do que Roberto Carlos no ataque Pode crer, mas sabe nessa fita, né meu mano No freestyle, no reclame Cê quer falar até de efeito? Relaxa e fica calmo, porque Mike na minha mão piques e dane Mas o que que tem a ver? Não fez sentido nenhum e o bagulho nem é clichê Roberto Carlos é do Brasil E o outro é da sua França Efeito pra você no Instagram e aqui cê perde a esperança Mano, deixa eu falar A última rima que é só pra te finalizar Cê quer falar de efeito? Cê sabe que eu vou matando Nesse caso, cê é o Brau, irmão Ou tá moscando Caralho, velho Vamo lá, vamo lá, família Barulho para cima do Christian Geek Geek 1x0 Acho que foi imprudente, hein, mano Na última vez, hein E aí, geral no clima Rua, 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 rua Rua, rua E aí, assim, ó Cantita vai até desaparecer no TV Que ria que ele foi pego em anúncio no jornal Tava com cinco travestis Trancado em pré na rua Augusta Cê sabe que cê faz cara de não Mas nem me assusta Sua rima é decorada, sem deboche Como cê vai ganhar sem as rima do Oroche? Aí, maluco, eu vou persistir Ontem que você falou dos travestis Cê tá brincando, amigo Agora na rima, apesar da hora que cê vai ficar fudido Aí, na moral, no sapatinho Oroche Com ele, sua referência nasceu na Iota E cê também perdeu pra mim Tudo bem Só que eu não deixo pra depois Legal, ó Agora tá cinco a dois Aí, olha só que legal Cê não anima Ele é referência, então por que cê não usa as rimas? Olha só, cê tá ligado que a sua rima aí vai dar B.O. Agora na rima eu faço uma esconta Tá cinco a três, depois dessa, cinquenta a quatro Olha o jogo de volta Só você sabe disso Porque, mano, não honrou no compromisso Porque eu sempre tô elaborando Perdeu cinco vezes em seguida E eu nunca estava valdoreando Não foi cinco vezes em seguida Três seguidas Depois eu ganhei Depois cê ganhou mais Duas de novo Presta atenção que você é baba-ovo Seu freestyle decorado Do livro de rasta Já tá na boca do povo É isso não Sem maldade Segui mamão Não tem qualidade Aí, garoto Eu tô ciente Você só nem perdeu Por dó Lá em Prudente Ai, cara Rapaz, os caras Eles dão a resposta na ponta da língua Vamos lá, família Barulho para as rimas do Kenai Cade Kenai Cade Kenai E que que próxima fase é